Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do seu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O seu amor é gostoso demais Deu cheirando a prazer, quando estou com você Estou nos braços da paz Essa minha viaja e vai buscar o meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim, mas o que eu posso fazer? Tô com saudade de tu, meu desejo Tô com saudade do beijo e do mel Do seu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O seu amor é gostoso demais Deu cheirando a prazer, quando estou com você Estou nos braços da paz Essa minha viaja e vai buscar o meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dó de mim, mas o que eu posso fazer? Tô com saudade do beijo e vai buscar o meu bem querer